Entrou hoje em operação o nono navio petroleiro encomendado pelo programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF. A embarcação vai ser usada para exportar petróleo retirado no pré-sal. O petroleiro André Rebouças foi construído em Pojuca, Pernambuco. A convite do capitão do navio, fomos conhecer a embarcação por dentro. Primeiro fomos a parte onde é controlada a carga do petroleiro. São dezenas de botões que garantem a segurança do petróleo que será transportado pela embarcação. Por aqui a gente controla toda a parte operacional de carga e descarga do navio. Depois fomos à sala de máquinas que fica na parte de baixo do navio. O motor ocupa quatro andares. Já no ponto mais alto do navio fica a sala de navegação. O comandante explica que a embarcação vai para alto mar com 27 tripulantes. Parece pouco, mas é o suficiente para fazer toda essa máquina funcionar. A parte de navegação é utilizada nos melhores e mais modernos navios do mundo. A gente está utilizando essa tecnologia nos nossos navios, tanto na parte de navegação, a parte de carga também em máquina. Nós estamos utilizando tecnologia de ponta nesses navios novos. O navio foi encomendado no estaleiro Atlântico Sul pelo PROMEF, o programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, que faz parte da Petrobras. O autor da Transpetro encomendou a construção de 49 navios pelo PROMEF. Esse aqui que a gente está, o André Rebouças, é o nono a entrar em operação. Ele tem capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase a metade da produção brasileira diária. Criado em 2004, o PROMEF faz parte do programa de aceleração do crescimento e é responsável por renovar a frota da Transpetro. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro André Rebouças e afirmou que o PROMEF tem como objetivo reconstruir a indústria naval brasileira e possibilitar o crescimento da economia de várias regiões do país. Nas mesmas condições, prazo e qualidade, com tecnologia de excelência que nós hoje podemos comprovar, nós estamos produzindo no Brasil o que o Brasil tem condições de produzir. Por isso, a política de conteúdo local não é algo que pode se afastar. A política de conteúdo local no meu governo é o centro de uma política de recuperação da capacidade de investimento desse país. Por que que hoje é diferente de antes? Porque hoje tem isso aqui, porque hoje nós temos estaleiros, não só aqui em Pernambuco. Nós temos estaleiros aqui em Pernambuco, no Espírito Santo, nós temos estaleiros na Bahia, nós temos estaleiros. No Rio Grande do Sul, nós temos estaleiros, enfim, em vários locais. Hoje a indústria naval brasileira gera cerca de 80 mil empregos diretos. Segundo a Petrobras, 2 mil deles foram criados pela construção do navio André Rebouças. O eletricista Cleiton Rodrigues é um deles. Foi um emprego que, no momento, eu estava desempregado, nunca tive de desempregado em minha vida e, graças a Deus, apareceu essa oportunidade aqui no estaleiro. Peguei com unhas e dentes. Durante o evento, também foi batizado o petroleiro Marcílio Dias, que está em fase final de construção.